Bom dia, tudo bem? Não entendi, não entendi. Na verdade, eu vim fazer uma visita ao presidente, eu não falava com o presidente. Desde a sua internação, o presidente está se recuperando e falamos um pouco de deixar meu abraço de solidariedade e desejar a pronta recuperação. Ele me disse que a partir de segunda já vai retornar às suas atividades no Palácio, despachar. E é isso, eu vim fazer uma visita, conversamos um pouco em relação às situações que o país está vivendo, a questão da própria reforma, que estamos todos nós, o Senado, especialmente a Câmara, aguardando o texto principal, o texto verdadeiro que vai ser discutido na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado Federal. Mas foi uma conversa de solidariedade e de dizer que o Senado da República estará à disposição do Brasil e à disposição do governo para debater os temas importantes do nosso país. Não, não, não. Não falamos disso, falamos sobre a idade mínima. Ele disse que o Parlamento tem a autoridade de debater. Eu disse para ele que nós estamos preparados para debater. O Senado está preparado para debater e tirar o convencimento dos parlamentares. Eu acho que essa é a obrigação do Parlamento, o Senado discutir, debater e apresentar, ouvindo a sociedade democraticamente, uma proposta para o Brasil. Eu acho que vai debater, eu acho que está aí, está apresentada agora, enfim, se saiu uma decisão do governo, o governo tomou a sua decisão. Agora o Congresso, soberanamente, ouvindo a sociedade, vai tomar a sua decisão. Você tem alguma decisão de aprovação, assim, de o texto já chegar no Senado, uma provisão de aprovação ali, ainda alguma coisa que vai funcionar? Não, eu tenho no Senado conversado com os líderes partidários em relação, e falei isso para vocês desde o começo, que o Senado pode dar uma contribuição muito grande se ele puder estar discutindo, conversando, os líderes partidários, numa interlocução dentro da própria CCJ, com uma subcomissão especial de acompanhamento da reforma da Previdência. Isso está sendo construído para a gente discutir, para e passo, o que acontece na Câmara dos Deputados. Então eu estou convencido que se a gente fizer isso, a gente vai estar dando, como Senado da República, uma contribuição para o Brasil e para a proposta. Ficando de assunto, os senadores conversados falaram sobre as coisas atuais, falaram sobre essa crise? Não, falamos de vários, essa crise é do governo, essa crise, o governo tem que dar uma solução. Eu vim trazer a mensagem do Senado em relação à esperança, o Senado nem deve interferir. Isso é... Mas o Maio é para a importância do deputado, mas... Mas aí é a opinião do deputado Rodrigo Maio, eu não posso me manifestar sobre a opinião do presidente da Câmara. Eu posso falar... Eu posso falar... Acho que não, acho que não, acho que os parlamentares... Eu volto a repetir para vocês, eu estou falando pelo Senado. Eu tenho conversado com muitos senadores desse processo e os senadores têm o sentimento de aguardar a reforma para debater com a sociedade, para votar a reforma. O Senado vai debater e vai votar, no tempo certo, na hora certa. Ele chegou a pedir a senhora uma opinião do senhor, ou sobre a crise, ou sobre a questão de aguardar o governo? Que opinião ele disse? Não, ele não perguntou sobre isso. Nós falamos, ele falou que foi uma decisão do governo, ele falou que tinha uma discussão em relação a manter a idade de homem e mulher, que foi uma decisão dele fazer essa diferenciação, e o parlamento vai decidir e vai deliberar sobre isso. Deliberar sobre o governo? Não falamos sobre isso, conversamos da participação dos senadores e do entusiasmo dos senadores em ajudar o governo. Eu falei para ele que eu achava que tinha que ter um líder do governo, porque a partir de segunda-feira agora o parlamento está funcionando, as comissões estão instaladas e precisava que tivesse um líder do governo. Mas como líder do governo? Não, ele estava aliando vários nomes. Ele está pensando... Não, ele falou para mim que estava aliando vários nomes. Eu não perguntei. Não? Não? Deve definir semana que vem. O senador Fernando Bezerra não? Não perguntei para ele. O senador Fernando Bezerra está... O nome dele está sendo cogitado há algum período, assim como o senador Exalci, o próprio senador Roberto Rocha, líder do PSDB também. Dentro do plenário do Senado houve já uma discussão em torno disso. Nem sei se o senador Roberto Rocha quer isso. Ele é líder do PSDB. Mas eu já ouvi alguns senadores falar da experiência dele. Eu acho que isso é uma decisão do governo. O governo tem que decidir isso aí. Presidente, preocupa as dificuldades do governo que não está aliado no Congresso? O Congresso está começando agora. Os parlamentares estão aí, tomaram posse, elegeram seus presidentes. E a partir dessa semana que vem, naturalmente, a articulação na Câmara, que já tem o líder do governo, com a possibilidade de termos na semana que vem o líder do Senado, com certeza vai dar celeridade nessas discussões para a aprovação das votações importantes. Não, isso está na corrigidoria. Eu já repeti isso por mais de uma dezena de vezes. O corregedor, que é o senador Roberto Rocha, está tendo total liberdade de investigar, de apurar e logo mais a gente vai ter informações da corrigidoria. Obrigada, presidente.